Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer com você uma tinta para pintar a parede de ótima qualidade, tá? E essa tinta você vai acompanhar o nosso tutorial aí, você vai ver que ela é muito boa e eu vou preparar ela para pintar toda a minha casa. Minha casa por dentro está precisando de uma pintura e eu mesmo irei fabricar com você a nossa tinta. Um abraço aí para o rapaz do canal Atalaia que nos ajudou muito na fabricação dessa tinta também, nas suas orientações. Nós iremos fazer junto com você a nossa tinta. Eu vou mostrar os testes que a gente fez aqui e vou passar a continuação no nosso vídeo dos materiais que nós estaremos... Aqui pessoal, eu fiz o teste com laranja, aqui numa parede mesmo sem amassar, aqui no fundo da minha casa. Eu testei isso aqui, foi a base que nós estaremos passando para você, com corante. E fiz essa palha aqui ó, essa mais bege, com esse aqui também ó, testei. Vou passar para você como faz a tinta palha, essa que nós estamos usando aqui, que é o bege, para nós pintarmos a nossa parede. Isso aqui foi numa parede mesmo aqui fora, eu estava fazendo o teste. Vamos agora na continuação do nosso vídeo. Pessoal, nós iremos precisar de massa corrida para fazer três quilos e seiscentos, uma lata dessa aqui. Estou usando um baldezinho aqui, mas é de outro material de doce, vou bater nele. Dois quilos, ou seja, dois litros, né? Que aqui no quilo pesa mais. Quilo é uma coisa, litro é outra. Dois litros de massa corrida, massa de passar em parede interna de casa. Água. Estaremos utilizando um copo dessa cola aqui ó, cola branca Cascores, que é a melhor, do rótulo azul. Ok? Um copo. Esse é o copo de duzentos ml. Duas medidas desta, que é quatrocentos ml, está aqui, desse copo, desse produto aqui, pessoal ó. Ele é o Lique Brilho. Essa lata aqui, ela custa cento e vinte reais aqui na nossa cidade. Essa marca aqui, não necessariamente precisa ser essa marca. Você pode fazer com outra marca também. O Lique Brilho, ele vai ajudar a dar a parte acrílica. Sabemos que a tinta também, com as Corex, ela é acrílica. Então, a sua tinta vai ficar uma tinta acrílica. Se você quiser também que a sua tinta fica brilhosa na parede assim, tipo vernizada, você utiliza uma demão de Lique Brilho puro. Para fazer 18 litros, você vai precisar de cinco vezes essa medida que nós estamos fazendo. Se você não tiver um batedor como esse aqui ó, adaptado uma peça da batedeira de bolo em uma furadeira, você pode bater manualmente, né, com a sua pazinha de madeira mesmo. Eu vou começar por aqui. Ah, e nós iremos precisar dos corantes. É na cor que você desejar. Esse aqui ó, xadrez, na cor tem azul, marrom. Eu vou fazer bege, então vou usar mais o marrom e o ocre. Para mim, a tinta é cor marrom e o ocre para fazer o bege. Se você quiser amarelo, você faz amarelo, vermelho, na cor que você desejar fazer a sua tinta. Ok? Não tem segredo. Vamos então, aqui está o Lique Brilho. Vou colocar aqui um pouco de água no copo. Vou diluir um pouco aqui da nossa cola branca, que ela é bastante grossa, para ficar mais fácil para bater. Vou colocar aqui um pouco deste 1 litro de água que nós temos. Vou colocar aqui. Você pode colocar direto ali na tinta, na base. A base da tinta, pessoal, é a massa corrida. Ok? E vamos já despejar aqui. Vamos acompanhando aqui, ó. Vou despejar na nossa massa corrida. Vamos dar uma batida. Vamos batendo até homogenizar bem. Vamos despejar agora o Lique Brilho. Pessoal, isso aqui vai ficar uma tinta para a parede de primeira qualidade, tá? Porque o Lique Brilho vai trazer a qualidade da nossa tinta. batendo até homogenizar bem. Vamos ver aqui. Pessoal, gastei, falei um litro de água, mas gastei meio litro. Na hora de pintar, se você perceber que ela precisa de mais água, você coloca mais água. Então, conforme eu disse, eu vou fazer a tinta beige para pintar a parede. Vou colocar aqui neste balde. Vamos ver quantas gotas. Três, quatro, cinco. Cinco gotas de corante marrom. E aqui nós vamos colocar até o tom que a gente desejar. Cinco gotas também. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de marrom e cinco de óculos. Muito bem. Se você desejar ela neste tom, você para por aqui. Eu ainda quero ela um pouquinho mais. Vou colocar mais cinco gotas de marrom. Então, pessoal, para chegar a este tom aqui, eu coloquei vinte gotas de amarelo, xadrez amarelos. Eu coloquei... Trinta gotas de marrom. O pigmento marrom. Eu coloquei quarenta gotas do ocre. Nesses dois quilos de base. Chegou este tom aqui que eu gostei, que é o tom que eu vou pintar a minha casa por dentro. Aqui, então, ela ficou aqui, ó. No ponto de pintura a rolo. Eu testei aqui mesmo com a... Com o pincel. Eu testei aqui, ó. Dei só uma demão numa parede que não... Nem amassada. Pode ver que é uma parede bem grosseira. Ó, este tom aqui. Gostei. Ficou, assim, em palha. Bem bege, claro. Da cor que eu quero, que eu vou pintar a minha casa por dentro. É uma cor que ajuda na claridade. Aqui, se você fizer com mais... A maior quantidade de... Da tinta... Do pigmento amarelo e o ocre, dá esta cor aqui. E o ocre com laranjado, deu este laranja aqui, ó. Ficou muito bonito também. Se você deseja, né. Ela com mais elasticidade, você vai usar dois copos deste 200ml de cola. E... Da mesma forma. Ou seja, vai ser 400ml de... Lique brilho. E 400ml de cola. Aí, você pode deixar ela batida. Tampar ela. Pode ficar até um mês tampada. Você, então, pode usar da maneira que você desejar por dentro e por fora da sua casa. Se você vai pintar por fora, você coloca, como eu falei, mais cola para ela ficar melhor ainda. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa... Dica de hoje, a nossa receitinha. Então, pessoal. Por ser uma tinta de boa qualidade que você tenha feito em casa. Ainda ficou mais em conta do que a tinta do material de construção. E outra, você está fazendo a sua tinta em casa da cor que você desejar. Espero que eu possa estar ajudando você com essa dica, com essa receitinha maravilhosa. Vou deixar na descrição do vídeo todinho, conforme eu fiz, as quantidades. deixe um like, compartilhe com seus amigos essa novidade. Um abraço a todos que possam continuar seguindo o canal Elisio Artes e Criação. Vamos agora aos abraços. As dez pessoas que compartilharam o nosso vídeo e deixaram aí seus comentários, no último vídeo que nós postamos, foi a Daniela Soares, a Sandra Moretti do Pará, Dijanete Santos, a Ana Rosa, Alba Celeste, Joana Dark, Daiane Rosa, Georgina Souza, Cássia Helena Costa, Dulce Leia Silva e também a Josete Ribeiro, que compartilhou no Facebook dela a nossa receita. Um abraço para todos vocês e continue nos ajudando a divulgar o nosso canal. Nós só temos a agradecer você. Até o próximo vídeo, nós veremos. E deixe aí o seu comentário, se você gostou, compartilhe a nossa receita. Inscreva no canal e ative lá aquele sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos postados. Ok? Até o próximo.